O que eu te vi, todo o nome do Senhor, toda a via minha vida e a glória me alcança. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Na honra, a raiva, o grande é o Senhor. E mesmo sendo o nome do Senhor, eu venho e confessarei que céus e terra passarão. Mas o Teu nome é o Senhor. E o mundo dobrará a luz e Teus nomes, Teus sonhos do nome. E o mundo dobrará a luz e Teus nomes, Teus sonhos do nome. E o duas das obras e Teus sonhos do nome. E o mundo dobrará a luz e Teus som delas. E o mundo dobrará a luz e Teus nomes. É eterno Todo o reino dobrará Ao bom de Deus nome Eu sou o nome Todo o reino confessará Com a luz ao Teu nome Eu sou o nome Todo o reino Eu sou o nome Amém. 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 Porque às vezes só consigo me ensinar. E tudo logo às vezes mas eu já deixo de olhar. Como se não o tempo está sem seu lugar. ? ? ? ? Música 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 E eu sei Sou eterno dependente Ser um novo som Carente Foi de novo aqui Eu quero ver O poder Ainda sei Quero ver Seu fim Jesus Eu sei aqui chorar De um tempo em mim E você comigo Eu chorar Só deixa o fim Dois bem melhor do que Eu não Perdoa 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 Tchau, tchau